e hoje é sexta-feira só que não hoje é quinta é muito bom dia para você apostador 9 e 57 da madrugada dia 5 de agosto de 2021 time flies é isso aí bom vamos começar o dia apostador de hoje com promoção você pediu e ela voltou se você abrir uma conta e depositar hoje na pineco ou na esportes pet ou qualquer uma das duas a partir do meu link que que você leva leva duas coisas hora que top a promoção voltou mas voltou braba não voltou normal não voltou mais pesada do que era vai levar de cara vai ganhar não é sorteio não chaveirinha do betmasters tá pica das galáxias o squeeze do betmasters de alumínio bonitão para você tomar uma vodka brincadeira tomar uma água sacolinha do betmaster ui ui neném bonita demais em ó qualidade vai no mercado fez a compra do mês do mês não né uma sacola nunca vai vai buscar alguma coisinha lá vai buscar aquele red book eu tô ligado que você compra para misturar com os drinque ali já traz aqui ó tá e também uma caneta do betmasters tira do plástico né barba só ninguém vai fazer um curso aqui pronto caneta do betmasters abriu uma conta irmão abriu a conta abriu depositou a partir do meu link tá aqui na descrição do vídeo tanto na pene quanto na esportes bet show ganhou o kit tá legal só enviar lá seguir as instruções aqui além todos que fizerem isso todos vocês vão concorrer a uma camisa do porto porto de portugal coisa mais ainda do mundo se você isso todos que fizerem hoje apenas até as 20 horas além de ganhar em de graça eu o kit concorre a camisa do porto tá bom demais hein então aí a oportunidade de você conhecer a pineco também as portas bet show as duas patrocinadoras masters aqui do canal é a fusão beleza vai para cima aí mano ó agora é o seguinte vamos analisar vamos falar um pouquinho dos jogos de ontem tá jogos de ontem e também vamos falar é dos jogos de hoje beleza beleza ó dia 4 então ontem a gente teve lá a copa do brasil a gente teve se é bem enfrentou o fortaleza é eu entrei no mais 075 tomei o meio red nesse jogo aqui tranquilaço amarradão se confirmou para mim o que eu esperava foi um jogo jogo feio foi um jogo duro e disputado tá legal as duas equipes aí velho deram uma maltratadinha na bola né o crp teve mais posse de bola do que o fortaleza mas o fortaleza finalizou mais a gol as duas equipes criar o mesmo número de big chances um a um a diferença é que o crp perdeu a big chance dele tá e o crp mandou uma bola na trave então jogo foi bom no sentido da minha aposta eu acho que tava errado mesmo a linha se confirmou isso no cenário do jogo não era jogo para mais 075 então fortaleza ganhou mas eu fico bem tranquilo quando eu faço uma entrada e eu tenho esse cenário aqui que eu assisti no jogo show e aí a gente teve atlético goianiense e cap eu não entrei em nada falei para vocês que eu levaria para live não fiz nenhuma entrada jogo de difícil leitura né então primeira partida tinha sido dois a um cap jogo de dois a dois o cap avançou aqui é o jogo com gols a uma coisa que é importante eu falei para vocês ontem o que galera fica ligado no over limite porque as equipes vão sair vão sair no final dos jogos e vai ter gol na copa do brasil normalmente acontece muito nesse cenário falei isso no bom dia postador e falei também na live que eu fiz ontem com o pitbull lá no canal dele o dois toques episódio 2 não dito efeito um gol usar um gol 70 e um gol aos 90 do éder Bahia e Atlético Mineiro dá uma olhada aqui ó Bahia é saiu muito bem aliás quem assistiu esse jogo viu outro Bahia né o Bahia começou bem demais no jogo não parecia o Bahia que vinha de tantas derrotas seguidas Bahia por um momento achei que ele fosse complicado do Galo viu 2 a 0 na primeira etapa jogando muita bola e aí o Vargas diminuiu 2 a 1 aí classificando o Galo é mais uma exibição que mostra que o Bahia pode voltar ao rumo em cara pode voltar ao rumo do futebol do bom futebol é Vasco e São Paulo aí a quem conteste muito essa arbitragem tem muita gente reclamando muita gente mesmo é tá complicado aí viu cara a arbitragem brasileira eu vou não vou ficar em cima do muro não tá eu acho que o Vasco foi prejudicado ontem quando São Paulo é não acho que foi um escândalo mas sim é mesmo interpretativo eu acho que a arbitragem beneficiou São Paulo ontem o São Paulo se classificou como eu esperava 2 a 1 gol do gol do Rigoni e gol do não tô lembrando agora gol do Benítez tá e o Lisieiro com gol contra aí então é o Vasco perdeu a cabeça teve dois cartões vermelhos teve o Lisca inclusive também é acho que foi prejudicado mas que se classificou melhor no final das contas é essa minha interpretação do João São Paulo inclusive jogou melhor até por conta dos cartões vermelhos também né mas enfim e aí a gente teve aqui é e aí foi isso né e aí no dia de hoje a gente vai ter o que eu separei aqui os jogos que eu encontrei valor aqui para gente comentar é no sub-23 a gente tem o Bragantino contra o Cuiabá o valor valor estava no menos 075 do Bragantino a odd deu uma quedinha fica monitorando essa odd aqui tá o próprio menos um do Braga não é ruim eu acho que o Braga ganha bem esse jogo aqui tem uma equipe sub-23 superior ao Cuiabá que tem vários problemas aí para essa partida eu acho que o Red Bull é bom é uma pode ser uma boa aposta hoje tá aí nós temos Juazeirense e Santos o Santos goleou acabou com o jogo aqui na ida e agora vai ter a volta vamos pegar aqui as escalações para a gente confirmar os times tá então Juazeirense é missão dura né vai ter que vencer por quatro gols para levar a decisão para pênaltis e a equipe sonha cara porque uma classificação que do Juazeirense velho paga folha dos caras aí durante os dois anos então é muito importante isso é não não divulgou a escalação então mas tá aqui o time esperado do Juazeirense com o Kessler Tony Galego Junior Timbola Vaguinho Patrick Sapé Wendel Jamerson Guilherme Lucena Daniel Nazaré e o Rodrigo Calaça o Fernando Diniz Diniz já anunciou que vai ter muitas reservas em jogo não deve contar com o Marinho e vai ter aí uma missão digo dura pela frente não mas vai jogar no campo muito diferente do que tá acostumado a jogar a gente costuma jogar com mais toque de bola é não vai ter a a qualidade que joga nos outros gramados mas por outro lado o Santos também é já tá classificado né já tá com quatro a zero na mão aí deve jogar Marcos Leonardo Lucas Braga antes é o time bem mudado do Santos tá eu não vou ficar em cima do muro não vou logo dar boa para vocês aqui na minha opinião tá errado de novo tá Juazeirense mais um tem um pouco de valor na minha opinião eu esperava o mais 0 75 do Juazeirense porque o Santos já tem quatro a zero no placar o Santos é uma equipe que vai muito 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 misturada para esse jogo não tem grande must win tendo já ganho de 4 a 0 é um estádio fora de casa então e se o Santos ganhar esse jogo eu não acho que goleia de novo talvez ganhe por um na minha opinião aí tem uma 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 void eu não acho Juazeirense horrível a esse ponto para se dar um mais um um jogo de volta numa equipe que joga a vida para mim tem uma must win muito alta do Juazeirense aqui e e programado enfim por tudo isso eu acho que o Santos não deveria ser menos um não tem um pouquinho de valor na minha opinião ABC e Flamengo a gente tem mais 1 75 para o ABC aqui menos 1 75 para o Flávio não confirmar que o o Flávio mandar o sub-12 a campo né é bom a equipe segue a do ABC vai estar sem negueba mas deve jogar ali o Alisson Gustavo Henrique Felipe Manuel Marcos Antônio Vinícius Paulista Valderrama o craque da Colômbia Netinho Vinícius Leandro Alisson Cassiano Vinícius Silva Wellington e aí o time com Pedro Michal a gente fala do sub-12 né mano a gente vai ver o time do Flamengo puta merda é um time que dá para ganhar o campeonato brasileiro sub-1 Pedro Michael Vitinho Lázaro Gomes Thiago Maia Ramon Léo Pereira Bruno Viana Gabriel Batista e Mateuzinho é forte né é forte brincadeiras à parte aqui o Flamengo pode estar com o terceiro time que vai ter um time interessante é eu não vou entrar em nada tá jogo muito difícil de ser analisado porque é muito misturado Flamengo ao mesmo tempo é uma equipe forte o ABC ainda assim é muito inferior ao Flamengo então eu não vou entrar no pré-game deixa rolar sem estresse nesse jogo cara para que que você vai ter pressa é uma na boa manda suave nesse jogo aí que pode dar green para ti tá bom e aí a gente tem aqui é vamos ver na live beleza vamos ver aqui agora copa sub-20 aí brasileirão eu marquei dois jogos com dois com duas possíveis vitórias dos mandantes tá Desportivo Brasil versus Capivariano e oeste versus São Bento são equipes mandantes que são muito melhores do que as visitantes na minha opinião são equipes que tem muito muito mais qualidade técnica a campo must win então acho que o menos 0,75 ele poderia muito bem ser menos um aqui tem um grande valor não tem um grande valor assim eu acho que são equipes que que podem dar algo de bom aqui aqui para ti tá então fica ligado aí e para você que ficou até o final nesse vídeo para você que esteve aqui comigo até agora bolão bolão aí para você no Bom Dia Apostador tá Bora lá então o bolão vale uma banca de 250 reais 250 reais na Trader Place se você quiser concorrer essa banca é muito fácil o bolão é para o primeiro jogo do o ABC e Flamengo beleza então coloca lá placar exato o minuto do primeiro gol não esquece de estar inscrito no canal se não estiver inscrito não leva o prêmio beleza tem que deixar o like e tem que estar inscrito para concorrer ao prêmio nesse bolão banca de 250 reais na Trader Place rolover tranquilo de 1,50 três vezes o valor três vezes o valor do bônus tão suave pode baixa dá para rolar isso aí sacar essa grana se você conseguir se você precisar inclusive se não deixa lá vai usando a Trader Place que é sensacional tá bom então aí comenta aí no vídeo deixa teu like compartilha com a galera e vamos que vamos amanhã é sexta em amanhã tem surpresa aqui no Bom Dia Apostador Bora fui E aí